São Paulo e a nova gripe. A prefeitura da capital aumenta o número de postos de distribuição do antiviral Tamiflu. Agora todas as assistências médicas ambulatoriais, as AMAS, passam a distribuir o medicamento. Mas para conseguir o remédio, o paciente precisa comprovar que tem sintomas da doença por meio de uma espécie de atestado clínico. Neste posto, na região central de São Paulo, apenas um paciente retirou o remédio contra a nova gripe. O medicamento, o Zetalmivir, princípio ativo do Tamiflu, começou hoje a ser distribuído nas 115 unidades de assistência ambulatorial da prefeitura, as AMAS. O paciente, ou alguém em nome dele, precisa apresentar a receita e o formulário específico preenchido pelo médico. Além do documento de identidade e um comprovante de endereço, o secretário de saúde do município garante que não vai faltar remédio. Todos os estoques de medicamento estão sendo processados agora, em cápsulas, para serem distribuídos. Então, agora o importante não é correr atrás do medicamento, é correr atrás da prevenção e correr atrás do sistema de saúde, é o primeiro sintoma. Havendo necessidade de medicamento, nós estamos preparados para ir atendendo a população. O governo de São Paulo também abriu hoje 50 postos para distribuir o antiviral em todo o estado. Os endereços estão na internet, no site da Secretaria de Saúde. Qualquer médico, seja ele da rede pública ou particular, pode prescrever o antiviral, mas deve obedecer os critérios determinados pelo Ministério da Saúde. O Ministério diz que o protocolo é baseado na recomendação da Organização Mundial de Saúde e que não pode ampliar a distribuição do antiviral porque teme que o vírus crie resistência ao remédio específico e torne ainda mais difícil o combate à doença. Só podem receber o antiviral, cujo estoque é controlado pelo governo, aqueles com sintomas de gripe que tenham algum fator de risco associado. No caso, gestantes, crianças menores de 2 anos, pessoas com doenças respiratórias, pressão alta e problemas no coração. E também casos graves da nova gripe, ou seja, pacientes com febre, tosse e falta de ar. O remédio só reduz a infecção se tomado dentro de 48 horas a partir dos primeiros sintomas. No Rio, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação na Justiça para que o antiviral seja distribuído também a pacientes com a suspeita da nova gripe. E não só para os casos graves, cuja evolução muitas vezes levaria mais de 48 horas. A Defensoria Pública também quer que o Tamiflu volte a ser vendido nas farmácias.